Bem gente, muito boa noite para vocês, espero que todos estejam bem. Antes de continuar, antes de iniciar nossa aula, vamos para os avisos de sempre. Não é aqui, é aqui. Então, todas as atividades síncronas e assíncronas poderão ser gravadas para a utilização restrita aos fins a que se destina a disciplina de fisicoquímica A, facultando o seu aluno o seu direito de não ser gravado ou filmado mediante expressa manifestação. Além disso, é proibida a utilização dessas imagens sem expressa atualização dos seus participantes. Portanto, se você não quiser aparecer na aula, por favor, me avise para que possa removê-lo na edição. Muito bem, hoje nós vamos falar sobre uma aplicação interessante da primeira lei da termodinâmica, que é a entalpia. A entalpia, nós vamos ver mais adiante, ela vai ter uma função de medição de quantidade de calor, assim como nós percebemos isso na energia interna quando nós a definimos na aula passada. Então, aqui nós vamos ver que a entalpia é uma quantidade energética que vai depender da temperatura e da pressão. Certo? Então, na aula passada, nós vimos o que é uma energia interna, o que é trabalho, o que é calor. Nós vimos as definições físicas desses conceitos. Nós fizemos enunciar da primeira lei da termodinâmica, que fala que a energia de universo é constante e que ela é transferida via trabalho, energia interna e calor. Nós vimos as implicações da primeira lei, não da primeira lei, mas da energia interna dentro dos sistemas químicos. Nós vimos que a energia interna é uma dependência da temperatura e do volume. Nós verificamos que, quando o volume é constante, a variação de energia interna corresponde à variação de temperatura e que essa quantidade proporcional, ela possui uma constante, que é justamente a capacidade calorífica a volume constante. E para que pudéssemos completar aquela equação diferencial que relaciona a dependência da energia interna com o volume de temperatura, nós vimos o experimento de Auli-Tonson e, assim, determinamos que a variação da energia interna pelo volume é nula quando se trata de um gás ideal, certo? Hoje, nós vamos falar sobre a energia interna de um gás ideal, mas dentro do contexto que, quando a gente tem a energia interna de um gás ideal dependente somente da variação de temperatura, nós temos, simplesmente, que no processo cujo volume é constante, nós temos que dv é igual a zero, certo? Então, o que vai acontecer? E aqui o mouse está com... quer voltar à vida... acho que agora... Então, como eu ia dizendo, quando o volume é constante, nós vimos na expressão da primeira lei da termodinâmica que a variação de volume é zero, então o volume vai estar relacionado com a variação de... na verdade, com o trabalho. Então, se nós não temos a variação de volume, nós temos aí trabalho nulo. E aí, quando a gente a direciona para a primeira lei da termodinâmica, nós vemos que a variação da energia interna corresponde ao calor do processo. Quer dizer que a variação da energia interna vai corresponder ao calor transmitido durante o processo isovolumétrico. Porém, boa parte desses processos não ocorre exatamente ao volume constante, mas à temperatura constante, o que corresponde à pressão atmosférica. Na verdade, não é pressão atmosférica, é temperatura constante, é pressão constante. Aí não tinha sentido, né? Pressão constante. E também existe uma comodidade prática. Afinal de contas, o controle do volume é muito mais difícil dentro de um sistema químico qualquer, porque quaisquer variações de volume vão dar diferenças significativas ao final do experimento. E aí, como a nossa pressão, a pressão que nós temos dentro do nosso planeta é uma pressão atmosférica, ela é relativamente constante, então, prefere-se, então, trabalhar sob essas condições. E aí, vamos analisar o processo PV sob pressão constante. Então, vamos imaginar que um determinado gás contido no recipiente fechado, cuja pressão sobre o êmbolo móvel seja constante, quer dizer, nós temos uma massa que age sobre o êmbolo, que ela não varia sua massa ao longo do tempo, e essa massa fica sobre o êmbolo e há uma temperatura e volume iniciais. Quando nós temos uma expansão isobálica, quer dizer, quando a pressão é constante, a gente vai obter justamente o estado final, onde a pressão se mantém, mas o volume e temperatura vão para um outro estado ou para um estado final. E aí, a pergunta é qual vai ser a energia envolvida nesse processo. Daí, nós vamos utilizar a primeira ideia termodinâmica, du é igual a dq menos pdv. Vamos ver se agora... Bom... O mouse ficou meio doidinho. Inverteu aqui. Ou então... É. Acho que agora foi, hein? Agora sim. Então, repetindo. Pela primeira lei da termodinâmica, nós temos que ΔU corresponde a dq menos pdv. Então, lembrando, quando nós temos um trabalho pv, nós temos exatamente essa expressão como sendo a válida. Então, independentemente do processo que ocorrer, todo o processo dentro de um gás ideal vai ser igual a menos pdv. Então, como houve expansão do gás, nós podemos fazer a seguinte coisa. Como nós já sabemos desde a lei de Charles, a gente sabe que o volume é proporcional à temperatura. E assim, quando isso aumenta o volume, nós estamos aumentando também a temperatura. E sendo assim, quando a gente integra essa expressão, du é igual a dq menos pdv, de t1 a t2 para ΔU e v1 a v2 para dv, nós chegamos na seguinte coisa. Então, lembrando que quando a gente faz uma integração com limites, com os limites de integração, ficou redundante, né? Quando nós temos a integral de uma função qualquer, f de x dx, pelo teorema fundamental do cálculo, nós temos uma função f maiúscula de x, que é a primitiva, que gerou essa derivada na qual integramos, ela vai variar de a a b, que, por sua vez, será f de b menos f de a. Então, é assim que a gente aprendeu lá no cálculo, e é assim que a gente aplica aqui na termodinâmica. E aí, nós temos que u2 menos u1 é igual a q menos pv2 mais pv1. Lembrando, como se trata do trabalho como sendo uma conversão para nós negativa, então, quando nós temos pv variando de v1 a v2, nós temos menos pv2 menos menos pv1, que, por sua vez, vai dar menos pv2 mais pv1. Então, esse menos vai surgir justamente da definição de trabalho, tá? E aí, o que acontece quando a gente separa em termos de u mais pv de um lado ou de outro, isolando o calor, e aí o que a gente observa é que nós temos que o calor, q, corresponde à subtração dessas duas quantidades. u2 mais pv2 menos u1 mais pv1. O termo u mais pv vai aparecer muitas vezes nesse tipo de processo. Como a pressão é constante nesse experimento, então, o calor considerado pode ser chamado de qp. Quer dizer, calor à pressão constante. E como esse calor desse processo está ligado à grandeza de estado, podemos definir que u mais pv será igual a uma quantidade chamada entalpia, representada pela letra H. Nós vamos ver mais adiante que essa letra H faz a referência a Rudolf Hess, que foi um médico e fisico-químico russo que estudou bastante sobre a reação química sobre pressão constante. E aí, continuando, nós temos que a entalpia de um dado processo termodinâmico tem por definição ser igual a u mais pv. Quer dizer, quando nós temos a soma da energia interna com o produto pv de qualquer substância, nós estamos calculando, na verdade, a entalpia desse processo. E aí, como o calor à pressão constante corresponde a diferenças dos estados final e inicial de u mais pv, na verdade, o que a gente está fazendo é uma subtração de entalpias dos estados final e inicial e que, finalmente, nós chegamos nessa expressão. O calor à pressão constante corresponde à variação de entalpia. Então, observe aqui, nós estamos falando que a variação de entalpia é uma função de estado, mas não que o calor seja, de fato, uma função de estado. Nós já vimos, o calor se trata de uma função de caminho. Ela depende do caminho percorrido de T₁ até T₂. Porém, nós podemos fazer uma correlação com grandezas termodinâmicas, por exemplo, com outras grandezas termodinâmicas, e, daí, obter que, em vez de determinarmos o caminho percorrido pelo calor, nós vamos determinar as entalpias dos pontos final e inicial, que, numericamente falando, se correspondem exatamente ao calor daquele processo. Então, a quantidade de calor que flui das vizinhanças, ou o contrário da vizinhança para o sistema, a gente corresponde isso a uma variação de entalpia. Então, a expressão diferencial para a entalpia é igual a dH igual a dU mais P dV. E, quando a gente integra entre duas temperaturas, nós observamos que ΔH é igual a ΔU mais P ΔV. Então, a definição de entalpia é justamente esse cara aqui. Quando nós tratamos de variações macro ou quando nós tratamos em variações pequenininhas, a gente considera essa expressão aqui. Portanto, nos processos em que há variação de temperatura, a quantidade de calor transmitida por ΔT corresponde à quantidade que depende dos estados final e inicial ΔH, como eu falei anteriormente. É importante entender que a variação de entalpia está relacionada nas ações químicas ou em transições de fase. O que significa dizer isso? Que, seja em uma substância pura, seja em um sistema onde uma reação química ocorre, nós temos aí trânsito de calor, seja para fora ou para dentro do sistema termodinâmico, em termos de variação de entalpia. Nós vamos ver mais adiante que existirá uma definição sobre processos endotérmicos e exotérmicos. E essa quantidade de calor à pressão constante ou entalpia corresponde à quantidade de energia que está disponível para que o processo termodinâmico ocorra. Então, significa dizer que ΔH é uma energia útil. Nós vamos ver, ao estudarmos a segunda lei da termodinâmica, a gente vai ver que nem toda essa quantidade energética representada por ΔH vai ser completamente consumida. Nós vamos ver o conceito de máquina térmica, em que a gente vai perceber que nem toda a energia disponível pela variação de entalpia vai ser absorvida dentro de um dado processo termodinâmico. Então, continuando, a entalpia depende, como não podia deixar de ser, da temperatura e da pressão. E daí, por que a gente fala que existe dependência de pressão e temperatura? Porque nós temos um termo ΔU, que, afinal de contas, depende também da temperatura. Temos um termo ΔV, que também depende da temperatura. Basta se lembrar de um gás ideal. E nós temos também a pressão que pode ou não afetar a entalpia. Nós vamos ver isso mais adiante. E daí, quando a gente expressa a variação de entalpia em termos de diferenciais exatas, nós temos essas duas quantidades. Esta representa a quantidade de entalpia em função da pressão. E essa depende da temperatura. Ou seja, a variação de entalpia pela temperatura nessas condições sob pressão constante. Relembrando, quando nós variamos a entalpia pela pressão, temos temperatura constante. Quando variamos a entalpia pela temperatura, nós mantemos sempre pressão constante. Então, vamos considerar a realidade. Quer dizer, vamos considerar que a variação de pressão seja, de fato, constante. E daí, se a gente deriva uma constante, esse valor se torna nulo. E daí, sobra quem? DH igual a DH dt a P constante vezes dt. Mais uma vez, essa quantidade de HDT aparece muitas vezes dentro da termodinâmica. E a gente pode considerar essa razão como sendo a capacidade calorífica à pressão constante. Se a gente observar bem, nós estamos dizendo que, necessariamente, a entalpia, melhor dizendo, a entalpia é proporcional à temperatura. Ou, a variação de entalpia é igual à variação de temperatura, seja tanto no estado macro ou micro. E daí, nós temos que ΔH é igual a Cp vezes ΔT, como a gente viu aqui nessa expressão. Sendo assim, se a gente quiser colocar uma dependência da capacidade calorífica com a temperatura, quando a gente calcula ΔH, nós vamos colocar Cp em função de T. Ou seja, vai existir uma expressão da capacidade calorífica que dependerá, necessariamente, da temperatura. E daí, quando a temperatura, perdão, quando a capacidade calorífica se torna independente da temperatura, quer dizer que ela não vai depender de T. Então, ela sai da integral e sobra somente integral de T₁ até T₂, dt, que é justamente essa expressão que eu acabei de desenhar para vocês, ΔH é igual a Cp vezes ΔT. Uma vez que a entalpia é uma função de estado, ela pode ser representada por uma quantidade molar. Ou seja, se H barra, ou seja, a entalpia molar, corresponde à entalpia do processo dividido pelo seu número de mols, a gente pode dizer que ΔH barra, ou seja, ΔH molar, é igual a Cp barra ou Cp molar vezes ΔT. Óbvio, a gente não vai normalizar isso em função, a gente vai colocar o N na variação de temperatura, porque, afinal de contas, nós temos aí uma quantidade muito complexa para ser normalizada por N. Então, a quantidade que dependerá do número de mols não é necessariamente ΔT, mas sim Cp. Portanto, a gente pode calcular o calor de um sistema que um sistema pode produzir ou absorver em termos de energia interna sob volume constante ou a entalpia sob pressão constante. Em termos do processo do gradiente de temperatura, como nós vimos ao estudarmos a lei de Fourier, a gente percebe que, independentemente do processo, se for um processo isobárico ou isovolumétrico, nós vamos sempre calcular uma quantidade de calor. Porém, essas quantidades de calor dependem, não, mais uma vez, não do caminho, mas sim dos estados. Quando o volume é constante, a gente calcula via ΔU. Quando a pressão é constante, a gente calcula via ΔH. E assim, as capacidades caloríficas para a pressão em volumes constantes, dependendo da situação, eles podem sim depender da temperatura, só que aí a gente vai fazer uma série de Taylor, quer dizer, nós vamos colocar uma expressão dependente da temperatura, que a gente pode expandir e generalizar a partir da seguinte equação. Então, nós temos aqui uma somatória de n de zero a infinito, quer dizer, esse infinito aqui com aspas gigantes, porque a infinitude é um termo muito impreciso para determinar uma grandeza, uma quantidade tão grande que a gente não consiga calcular. Mas o que significa dizer essa expressão, necessariamente? Nós temos a somatória, que tende a um valor tão alto possível, em que nós temos a temperatura, uma função que depende da temperatura, e que esse n corresponde à derivada da função C de x. x aqui pode ser de volume ou temperatura constantes. E aqui nós temos o n fatorial, que vai representar também a fórmula da série de Taylor. E t elevado a n que corresponde ao exponencial da precisão que nós queremos ter do cálculo de Cp ou Cv. Via de regra, normalmente a gente só considera até o segundo t. porque a partir do terceiro termo, a variação em termos de erro percentual é tão pequena, coisa de 0,01%, que é uma, não diria perda de tempo, mas assim, é um gasto necessário de tempo, é um dispêndio de cálculo absolutamente dispensável. Então, normalmente, isso aqui é muito comum em termos de design de processos termodinâmicos como um todo. Normalmente, se utiliza até a segunda. Quando você tem um processo, uma coisinha, lá no Ceará, uma coisinha melhor, aí você coloca ali um termo à terceira, mas só para dizer que botou mesmo, que é marido da riva de regra. ou você considera Cp ou Cv constante ou, no máximo, ali até a segunda potência, certo? E aí, você junta aquele valor de Cp e aí você tem uma integral um pouquinho mais complexa para você calcular, certo? Alguma pergunta, gente? Dúvidas? Questionamentos? Por favor, faça aí para nós. Muito bem. Então, vamos adelante. Muito bem. Então, como a gente percebeu, existem duas capacidades caloríficas, um a volume constante e outro a pressão constante. E nós vamos ver que essas quantidades se relacionam entre si. Então, vamos partir da definição de entalpia, ou seja, H é igual a 1 mais PV. E aí, vamos correlacionar isso com a primeira lei da termodinâmica sob pressão constante, certo? O que a gente vai fazer nada mais é do que uma salada com as definições de entalpia e energia interna. Então, o que a gente faz? Primeiramente, com ΔU. ΔU é igual a DQ mais DW. DQ, é melhor dizendo, inserindo a definição DU igual a CV, DT mais DU DV a T constante, DV. e a definição de trabalho como D, DV e DQ como sendo a pressão constante, porque foi essa definição que eu coloquei no início da expressão. Aí, o que a gente obtém? Substituindo todo mundo dentro da primeira lei, nós temos essa expressão aqui, certo? Colocamos as definições em cada termo substituindo a primeira lei, a gente obtém esse bicho aqui. E aí, o que a gente vai fazer? Como interessa para a gente determinar a dependência do calor sobre a pressão na primeira lei da termodinâmica, primeiramente, a gente isola D de Q. Então, nós temos isolamento de Q de P quando a gente passa a expressão PDV para o outro lado da equação, a gente vai ter termos que são repetidos, que é justamente DV. Colocando DV em evidência, nós temos P mais DU, DV a T constante nesse lado de cá. Fora, CV, DT que corresponde a DU. Mas a gente sabe que pela definição de calor à pressão constante, a gente sabe que DQ, DT corresponde a CP. Logo, quando nós estamos tratando da pressão constante, nós estamos determinando a capacidade calorífica a pressão constante nesse T. E aí, substituindo em D de Q, nós temos esse cara aqui. Então, nós estamos calculando a primeira lei a partir de uma pressão constante. E aí, vamos dividir essa expressão por DT e ver o que acontece. quando a gente faz isso, a gente simplesmente isola os termos CP e CV e aí a gente obtém uma equação diferencial P mais DU, DV a T constante vezes TV, DT a P constante. Então, quando nós temos uma diferença de CP e CV, nós temos essas quantidades envolvidas na termodinâmica. Antes que vocês arranquem os cabelos, fiquem tranquilos porque essa é uma expressão diferencial que representa uma ordem que eu vou fazer sobre uma função. Vocês vão perceber isso daqui a pouco. Então, vamos primeiramente observar o sentido físico dessa equação. Esse termo P mais DU, perdão, quando você coloca, você vai multiplicar DV, DT com o que está dentro do parênteses. Então, vamos aqui multiplicar esse termo por esse e esse termo por esse aqui. Então, o primeiro termo que sai da multiplicação de DV, DT é o quê? P que multiplica DV, DT a P constante. Então, nós temos aí os três termos dentro da equação dos gases ideais, ou seja, pressão, volume e temperatura. Mas não necessariamente de um gás ideal porque todo gás possui pressão, volume e temperatura. vai corresponder nesse sentido a um trabalho de pressão, volume, trabalho de compressão ou expansão de um gás sob pressão constante. Lembrando aqui que a compressão e a expansão é devido à variação de volume, não pela variação de pressão. Lembre-se que nós estamos tratando de pressão constante. A seguir, nós temos o produto DV, DT, a P constante vezes DU, dever a T constante. Aqui corresponde exatamente a variação da energia interna causada pelas interações intermoleculares do gás. Por que eu sei disso? Porque quando nós estudamos teoria cinética dos gases, nós vimos que a energia interna de um gás ideal monotômico corresponde a três meios de RT que ao se tratar de uma molécula unitária, se considerarmos uma única molécula dentro da teoria cinética, a gente vê que a energia interna corresponde à energia cinética média individual de uma molécula de gás que ela corresponde a três meios de KB vezes T. Então, vejam só. Se nós temos uma agitação molecular devido à energia cinética média que as moléculas do gás possuem, necessariamente vai haver algum tipo de interação seja por choque seja por aproximação. O gás ideal não tem isso. Portanto, essa quantidade nós vamos ver adiante vai ser zero porque se a gente considerar que é um gás ideal, esse termo é nulo. porém, para um gás cuja que não seja o modelo ideal, nós temos aí, por exemplo, no termo de fator de Van der Waals, nós temos a independência de A e de B. E A e B, nós já sabemos que se trata de interações intermoleculares, bem como o fator de volume da molécula do gás. Então, olha que interessante, CP e CV estão relacionadas não somente ao trabalho PV de um gás no processo isobar, mas também nas próprias propriedades químicas do gás. Então, aquilo que caracteriza o gás como tal, como gás amônio, gás água, em termos de vapor também, a gente pode levar essa em consideração, ou gás hidrogênio, gás hélio, ou gás, um gás menos conhecido como hexafloreto de enxofre, todas essas moléculas possuem características químicas que vão influenciar tanto o seu valor de CP e CV. E, voltando aqui a alguns slides, quando eu estava falando para vocês sobre a dependência de CP com a temperatura, é justamente aí que nós temos os termos exponenciais, os termos de série que a gente aplica à série de Taylor. Portanto, cada valorzinho, cada A, B, C, D, E, e tudo mais, que corresponde a uma quantidade de temperatura correspondente à capacidade calorífica, nós estamos falando de interações intermoleculares. Então, A, B, C e assim por diante, vai depender da natureza do gás e uma coisa que lhe é própria. Então, dito isso, vamos aplicar isso para um gás ideal. Então, como eu já antecipei a vocês, dUdV é igual a zero. E daí, o que acontece? Quando fazemos isso, nós reduzimos a equação a simplesmente o quê? CP menos CV igual à pressão que multiplica a variação de volume por temperatura à pressão constante. Ora, nós estamos tratando de um gás ideal, PV igual a RT. Como nós temos um processo à pressão constante, nós vamos aqui isolar o volume e considerar que NR sobre P seja uma constante. E aí, quando eu derivo o volume em relação à temperatura sobre pressão constante, a gente obtém NR sobre P. E aí, quando a gente substitui essa quantidade dentro da expressão dV, dt, que vai acontecer, pressão cancela com a pressão que está dividindo que saiu da nossa derivada, e a gente reduz que CP menos CV é igual a NR. Dividindo todo um por N, CP menos CV molares é igual a R. Então, quando nós dividimos, perdão, quando nós subtraímos CP e CV, o valor que nós obtemos é justamente o valor da única constante universal dos gases. Alguma pergunta? Uma dúvida? Tem alguma coisa que vocês queiram saber? Vocês estão boiando? Por favor, fale aí pra gente. É chove, viu, gente? Tá chovendo com soquinha negra. Luan, a minha dúvida é a mesma da parte anterior da matéria. Sim, se você vai precisar desenvolver ou não? Não, rapaz, some. Mas, homem, rapaz, fique peixe, fique tranquilo, sabe por quê? Repito, todas essas coisas que eu mostro pra vocês do cálculo é pra mostrar de onde saem essas quantidades. É um esforço que eu faço que também imagino ser um esforço pra vocês entenderem o que é que significa dizer na prática essas equações. E eu entendo que você fica com tensão, mas fique não, macho. Fique não, porque não há necessidade de ficar preocupado. A gente está aqui pra ajudar vocês. A gente já, bom, não devia dizer, mas quando em 1900 e 500 eu era estudante, eu tinha um, eu gostava muito de estudar termodinâmica pelos livros de, 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 um pouquinho, um pouquinho menos comuns, né? Então eu pegava os livros de física, principalmente os livros do, do, não é o nome do caboclo? Do Nusenveig, uixi, é bom de mar aquele livro. E aquilo lá me deu uma base muito boa, uma base muito sólida pra que eu pegasse na fisicoquímica, né? Que a gente tudo também termodinâmica lá, na física 1, na física 2, um pouquinho. Então isso me deu uma base muito boa pra que, é exatamente lá, é uma matemática bem pesada mesmo. Mas como eu sempre gostei muito de matemática, então eu achei que foi bom, né? Então isso acabou me facilitando muito a vida quando eu fui fazer fisicoquímica, porque o pessoal utiliza mais o Castellan, utiliza mais o Levain, usa o Atkins, né? E eu consegui, né? Com essa base matemática, já ficar calejado por antecipação, né? E como até hoje eu tenho as minhas anotações, né? Tá tudo guardado aí, eu busco elas justamente pra não só dizer que existe, né? E tudo mais, mas pra mostrar, dizer, ó, sai daqui, sai de lá, não sai daqui, tá entendendo? Então a ideia não é pra me gabar, dizendo como eu sou bom, não é isso. Mesmo porque, vira e mexe, eu preciso dar umas pescadas nos livros de cálculo aí pra relembrar algumas coisas, né? porque boa parte já evaporou. Mas a ideia é mostrar pra vocês de onde vem e mostrar também o sentido físico que existe nessas equações, né? Isso é uma coisa que eu falo sempre também pros meus alunos da Fundamental 1, né? Não adianta você saber a equação, né? Você precisa entender qual a aplicação dela. E aqui eu repito, né? Não adianta saber, né? Você entender a primeira da termodinâmica, sai deduzindo aí os processos, os processos albáricos, o volumétrico, determinar em CP e CV e tudo mais, né? Você tem umas 40 equações por baixo quando a gente trata aí de dedução de equação, mas as que vocês precisam saber é a primeira da termodinâmica, saber como as equações se reduzem nos processos, nos processos PV, processos alb térmicos, albáricos, albáricos, nós vamos ver mais um hoje que é o processo adiabático e pronto. É preciso ter planejamento para resolver esse tipo de questões, porque como são muitas coisas, são muitas etapas, é preciso que vocês entendam, antes de tudo, raciocínio por trás a lógica que antecede, melhor dizendo, a lógica que antecede a questão, não é a questão que antecede a lógica. Então, é preciso sempre nós analisarmos de uma forma fria, de uma forma desapaixonada, da fisicoquímica. Ela é óbvio que pode ser mais difícil, mas, poxa, se a gente consegue enxergar, pelo menos na parte básica, a gente consegue enxergar isso em termos de gás ideal, por que não? E por que não também trazer a matéria, trazer materialmente as equações que às vezes a gente não entende mais de fato o que nós temos é o medo, aquele medo clássico da matemática. Então, acima de tudo é a didática, é a aprendizagem de vocês para mostrar, dizer, CP menos CV dá R se for um gás ideal. Se for um outro modelo, logicamente, vai dar uma outra expressão. Portanto, fique tranquilo, segunda e quinta-feira não é dia de ficar triste, não é dia de ficar tenso, certo? Não é isso que eu, para ser bem sincero, não é isso que eu gostaria que vocês tivessem da fisicoquímica, muito pelo contrário, mas sim da coisa, dos fundamentos da química, né? Então, não sei se vocês vão continuar comigo na fisicoquímica B, mas assim espero, né? Nós vamos ver que bastante, muitas coisas que vemos aqui, nós vamos ver lá em cinética, quando estivermos estudando a teoria do estado estacionário, quando falamos sobre a, esqueci agora da teoria, a teoria do estado de transição, né? Também tem a parte de mecânica quântica, mas não é uma mecânica quântica tão pesada assim, então a gente pode associar com as coisas de equilíbrio químico que também nós vamos ver nessa disciplina e assim por diante, né? Dentro da eletroquímica, que aí é justamente o filé da fisicoquímica B, né? Não porque eu seja eletroquímico, né? Não, longe disso, né? Mas também nós temos a termodinâmica muito pesada dentro da eletroquímica, né? Então, pode ficar tranquilo, cara. Nós vamos fazer sempre as coisas de forma proporcional, certo? Então, as provas serão proporcionais àquilo que nós estamos dando em sala de aula. Nunca vai ser nem a mais, nem a menos. Vai ser, assim espero, a medida justa, justa daquilo que nós vimos. Nem a mais, nem a menos. Certo? Laísa, não mando muito de cálculo, mas gosto de ver a relação desse monte de conta com os processos. Com certeza. Isso é ótimo para o pessoal da engenharia, né? Para o pessoal da engenharia, isso aí é um deleite porque quem é desse curso, principalmente da engenharia química, tem uma disciplina aí que é justamente modelagem de processos. modelagem de processos utiliza muita equação diferencial, né? E também nós temos aí o extremo quando nós utilizamos o método dos elementos finitos. A nanomais é que é uma matriz n por n com a matriz gigante que aí você calcula derivadas, né? Você calcula derivadas da matriz na matriz triangular. É interessante porque você consegue fazer modelos, mas você pode fazer estruturas, pontos e assim por diante. então, mais uma vez, nós vamos dar as provas, todo o conteúdo da disciplina, tudo será de forma profissional ao que vocês conhecem, nem a mais, nem a menos, tá? Luan, é uma matéria que eu tenho gostado muito de estudar, só que deixa com o pé atrás um monte de equação, kkkk, kkk, mas agora eu estou mais de boa, mas em relação ao conteúdo de física química, muito bom, estou gostando muito, Vamos manter esse espírito de que a fisicoquímica tem muito mais um apelo à explicação dos fenômenos químicos do que simplesmente um tijolão, como é o castelo, mais de mil páginas, que atravessa toda a fisicoquímica, vai chegar até a parte mecânica quântica. A ideia não é essa. A ideia é mostrar para vocês que aquelas coisas que a gente vê na orgânica, tem uma substituição nuclear física de primeira ordem, porque teve um efeito termodinâmico e não um efeito cinético, ou então, porque isso mais aprofundadamente, pois que, lá no Ceará, quase tiririca, pois que, ah, mas por que, por que que na substituição nuclear física de segunda ordem, você tem uma inversão de configuração, inversão de configuração R para configuração S, porque aí você tem uma coisa de orbitais moleculares ali. Então, existe a parte mecânica quântica que descreve exatamente o período de estado de transição, e também tem a parte da cinética por detrás, que é justamente quando nós temos a teoria das reações químicas, em que as velocidades são proporcionais às suas concentrações. E aí, a gente descreve isso via constante de velocidade, tá? Mas são coisas para as próximas fisicoquímicas, tá? Laís, esse conteúdo é bacana mesmo, dá gosto de ler sobre... Pois é, imagine eu que sou mais novo, né? Bom, gente, vocês têm mais alguma pergunta, alguma dúvida, alguma coisa que vocês queiram externar aí, alguma dor da fisicoquímica, ou medo, coisa assim? Bom, que bom que, por enquanto, ninguém se manifestou, né? Mas, se vocês tiverem alguma coisa para perguntar, fique à vontade para falar aí no meio da aula, tá? Então, vamos continuar. Vamos agora falar da dependência da entalpia com a pressão. Então, até agora, vimos que a entalpia pode depender da temperatura sob pressão constante, e a expressão para dh nessas condições será dh é igual a cp dt mais dh dp a t constante. Lembre-se que nós estamos tratando aqui de uma derivada total. Portanto, a gente precisa sempre determinar os valores dependentes, porque a entalpia aqui é uma função da temperatura e da pressão. Nós já determinamos, melhor dizendo, quem é cp. Falta agora determinar quem tem dh dp a t constante. Assim, para que a gente possa determinar essa parte da equação que ficou faltando, a gente lança a mão da definição de entalpia, h é igual a u mais pv. Vamos derivar implicitamente essa igualdade. E aí, o que acontece, quando a gente tem isso, nós temos dh igual a du mais pdv mais vdp. Isso aqui também é igual a du, perdão, igual a dh, essa parte de cá. E aí, quando a gente junta as duas peças de dh, nós temos que essa quantidade vai ser igual a essa quantidade. Nós estamos igualando as expressões de dh. E aí, quando a gente substitui du pela expressão cv dt mais eu dv até em constante dv, aí nós temos aí uma maçaroca diferencial bem grande. Aí, como é que a gente consegue simplificar essa equação? Basta que a gente aplique a condição de temperatura constante. Porque nós estamos variando a pressão. Então, nós estamos tratando aí de um processo isotérmico. Portanto, os termos com dt são anulados. E aí, sobra dh dp. dp é igual a du dv mais pdv mais vdp. Então, nós temos aqui um monte de dzim. Vamos dividir todo mundo por dp e assim isolar dh dp até constante. Nós temos p mais du dv até constante vezes dv dp até constante mais v. Mais uma vez, aparece a quantidade du dv até constante. A gente já sabe que essa é uma quantidade que é nula. Ou seja, dh dp vai ser igual a p que multiplica dv. dv dp mais v. E, mais uma vez, utilizando a expressão de um gás ideal, v é igual a nRt sobre p. Quando nós derivamos o volume em função da pressão, a temperatura constante, nós temos menos nRt sobre p². E aí, nós jogamos isso dentro da expressão de dv dp até constante. E aí, o que a gente observa é que nós temos, na verdade, uma soma zero. Mais uma vez, para um gás ideal, o cálculo dh dp até constante é nulo. Portanto, a entalpia, para um gás ideal, depende somente da temperatura, quando nós consideramos pressão. quando nós consideramos a dependência da entalpia com a pressão. Mas, é claro, é óbvio, a gente já sabe, se é uma conclusão lógica direta dessa igualdade. Se dh dp é igual a zero no gás ideal, necessariamente, dh dp vai ser diferente de zero para gases reais. E, como calcular isso, a gente vai utilizar o experimento de Jolie-Thomson. Certo? Então, o que se trata, esse experimento nós vamos ver daqui a pouco. Dúvidas até aqui, gente? Se vocês têm alguma pergunta a fazer. Vamos lá. Como essas aulas estarão disponíveis para você, junto com os slides das nossas aulas, então, vai ser um material complementar àquele material que vocês já possuem. Espero que vocês já tenham acesso àqueles livros lá da Sengate. Então, vamos continuar. Muito bem. Então, o que se trata o experimento de Jolie-Thomson? Significa que ele diz o seguinte, se eu tenho a entalpia de um sistema termodinâmico, por exemplo, de um gás. Se eu posso variar a pressão, volume e temperatura desse gás entre esses dois pontos, então, eu posso medir. Se eu posso medir pressão e o volume, necessariamente, eu posso também medir a temperatura desse processo. Então, o que se faz? Colocamos um gás dentro do recipiente que é termostatizado. Tem um furo, uma grade que separa o outro lado. E nós temos também um termostato que dá a medir a variação de temperatura. Então, o que vai acontecer é que quando o gás atravessa o plugue, a gente observa que a variação de temperatura foi negativa. Quer dizer, houve um decréscimo de temperatura. Da mesma maneira, a pressão do gás também diminui. Então, nós já sabíamos disso desde as leis empíricas, quando a gente viu a lei de Gay-Lussac. Porém, duas coisas diferem da lei de Gay-Lussac em relação a esse experimento. Primeiro, nós não estamos considerando a variação, não estamos considerando o volume constante, portanto, nós estamos variando o volume. E segundo, não há nenhuma condição energética, quer dizer, pela lei de Gay-Lussac, não existe nenhuma relação entre trabalho, calor ou mesmo, de uma forma geral, da energia interna de um gás previstas justamente nessa lei. Logo, é uma coisa completamente diferente. Assim, como a gente está observando a mudança da entalpia em função da variação do processo, ou seja, da variação de pressão, é evidente que vai existir uma queda dessa quantidade de energia durante o processo. Então, quais são as condições contorno que a gente vai estipular agora? Então, primeiro, nós temos aí uma variação de volume, saindo de uma quantidade fixa V1 até zero. Então, nós temos aí uma etapa que é a compressão do gás. Após o gás atravessar o plug, existe uma variação de volume desde zero até V2. Então, é o processo de expansão do gás após o plug. Durante o processo de expansão do gás, a pressão muda de P1 até P2, T1 até T2. Então, a partir dessas condições, é possível calcular a quantidade de entalpia molar envolvida nesses processos. Afinal de contas, nós temos aí a quantidade de matéria que se mantém constante dentro do sistema termodinâmico. Então, nós podemos aí colocarmos em termos de variação molar, tanto de volume quanto de entalpia. Então, vamos lá. Então, como a gente já sabe, o trabalho total de um processo equivale à soma das suas parcelas trabalhadas. Então, o que é que nós temos? O primeiro processo de V1 a zero de compressão, nós temos a integral de V1 até zero, DV. E W2, integral de zero a V2, DV com suas respectivas pressões. E aí, como o trabalho total, a soma dos passos do trabalho, então, nós temos W igual a W1 mais W2. E, no final das contas, nós temos P1, V1 molar 1, P2, V2 molar. Aliás, P1, V molar 1, menos P2, V molar 2. Então, como já era esperado, o trabalho total corresponde à variação de pressão e de volume dentro desse sistema. Mas, nós estamos tratando aqui de um sistema isolado. Então, esse sistema não possui perda de calor. Ou seja, o calor que está contido dentro das moléculas, ele vai estar ali dentro. Não sai do sistema. Então, nós temos aí um processo de um sistema isolado ou um sistema diabático. Então, nós temos que o calor é nulo. E aí, quando a gente considera a primeira lida termodinâmica, ΔU corresponde ao trabalho. E, se o trabalho é P1, V molar 1, menos P2, V molar 2, então, nós temos o quê? ΔU. Então, o trabalho corresponde à variação de energia interna. Só que nós estamos tratando a energia interna molar. Então, quem é ΔU? O 2 menos 1. Mas, também, ΔU corresponde ao trabalho. Quem é o trabalho? P1, V molar 1, menos P2, V molar 2. E aí, o que a gente vê? Quando a gente combina U com PV em ambos os lados, na verdade, a gente está medindo as entalpias individuais de cada processo. como a gente sabe que a definição de entalpia é U mais PV, o que a gente tem, de fato, é H2, H molar 2 é igual a H molar 1. Logo, a variação de entalpia molar nesse processo é igual a zero. E aí, o que a gente tem? Que, nesse processo, a variação de entalpia é nula. Então, nós temos aqui um processo chamado de isentálpico. ou seja, iso mesmo em entalpia, então, nós temos um processo isentálpico. Então, o que implica dizer dentro da expressão de... que essa equação aqui está errada? Vou dar um mais aqui. Então, o que implica dizer na definição de ΔH? Quando a gente tem uma variação pequena, essa quantidade, CpDT mais DHDP vezes DP é igual a zero. Então, quando a gente isola o DHDP e divide em seguida por DP, nós temos o quê? Essa expressão menos CpDT DP. Então, o que significa dizer esse moe de equação? Como observamos uma condição isentálpica, nós podemos dizer que essa quantidade DPDP pode ser uma expressão a entalpia constante. Que DP... Gente... DTDP a entalpia constante representa justamente essa condição de um processo isentálpico. E aí, nós podemos resumir essa quantidade DTDP a entalpia constante como chamar isso de coeficiente de Joule e Thomson. Então, nós temos que essa derivada parcial corresponde a µJT. Então, a expressão DHDP até constante é igual a menos Cp vezes µJ-Thomson. É o coeficiente de Joule e Thomson. Então, essa... esse negocinho aqui, esse... essa quantidade é uma quantidade que define como que um gás vai se comportar em relação a sua entalpia. entalpia. Então, vamos imaginar agora a expressão completa para a entalpia. E aí, o que a gente obtém? Quando a gente substitui essa quantidade dentro de ΔH... Desculpe. Então, quando a gente substitui essa expressão dentro de DH, nós temos que a entalpia total depende da capacidade calorífica à pressão constante e da variação de temperatura e do coeficiente de Joule e Thomson. Quando a gente faz essa expressão que a gente viu anteriormente da relação da entalpia com a pressão, esse valor vai ser zero para um gás ideal. Sendo assim, o que vai acontecer é que essa quantidade vai ser igual ao coeficiente de Joule e Thomson. Portanto, para um gás ideal, nós temos que essa quantidade é nula. Ou seja, como CP é diferente de zero, o coeficiente de Joule e Thomson para um gás ideal vai ser também nulo. E assim, ocorre que DH é igual a sempre CP vezes DT. Então, nós aqui fizemos uma demonstração de dois lados. De um lado, nós demonstramos que a pressão constante DH é igual a CP DT para um gás ideal e utilizando o coeficiente de Joule e Thomson, nós chegamos à mesma conclusão. Para um gás ideal, o coeficiente de Joule e Thomson é nulo e assim, DH é igual a CP DT. Eu vou mostrar aqui para vocês como que o efeito de Joule e Thomson ocorre na prática. E isso é uma coisa comum quando você tem dutos de tubulação de gás. Certo? Então, ocorre justamente um problema de corrosão muito sério causado pelo congelamento desses tubos, das tubulações. Então, vamos ver agora que é uma coisa bem interessante. Só preparar aqui os Closed Captions. para o Porto Easy. Então, traduzir, automaticamente a minha. Português. Cadê o Português? Opa! Será que está gravando o áudio? Tá. Então, vamos voltar. O Joule-Thomson Effect, also known as JT Effect, is something that can negatively impact your oil and gas production. Discovered by British physicists in the 19th century, the JT Effect states that when the pressure of a gas changes, its temperature also changes. In natural gas production, this means that when gas pressure is reduced across a control valve or regulator, its temperature is also reduced. Because all gas carries some element of moisture in it, this can present a potential freezing issue when the temperature of your gas line drops below 32 degrees Fahrenheit. According to the Joule-Thomson Effect, a 100 psi pressure drop results in a temperature drop of 6 to 8 degrees Fahrenheit. For example, if you're cutting the gas pressure from 900 to 200 psi across a control valve, the temperature of the gas would drop approximately 42 to 56 degrees. to prevent freezing, operators sometimes wrap insulation and heat tape around their valve. This method presents a challenge when they need to check or repair the valve. A good alternative is a gas catalytic heater. This heater uses supply gas to provide a flameless, radiant heat that keeps your valve above freezing temperatures. The design allows operators easy access for maintenance or repair. The surface of the heater reaches a maximum of approximately 800 degrees Fahrenheit and is approved for hazardous environments. For more information about catalytic heaters or any other Kimmery product, contact your local Kimmery store or authorized distributor. Então, nós vimos aí um problema prático que é justamente o congelamento de dutos de transmissão de gás. Além do problema da corrosão que existe, já trabalhei um tempo com corrosão, principalmente quando você tem gás natural, você também tem arrasto de vapor de mercúrio. Então, mercúrio gera um amálgama, gera uma reação química, aí acaba dissolvendo o metal, o ferro que está no aço, forma ali um amálgama, forma pequenos furos, forma umas corrosões do duto porpite, ou seja, um buraquinho que tem uma certa profundidade. E aí, imagine quantos e quantos e quantos milhares de metros cúbicos passam por minuto dentro de uma tubulação. ao ponto que você forma o furo e aí você tem uma explosão violentíssima, causada justamente por uma corrosão dessa forma. Também, como vocês devem ter percebido, além do problema do resfriamento, como nós temos também no contexto da extração de gás natural, nós temos também o mercúrio líquido. imagina a válvula congelada pingando mercúrio dentro do tubo. Então, é um negócio que é extremamente perigoso. E veja que é uma solução simples, que nada mais é do que aquecer a válvula a uma temperatura um pouquinho acima da temperatura de fusão da água, porque afinal de contas nós temos vapor de água ao redor da válvula. Então, nada que é uma solução simples inteligente para você resolver um problema que geraria em termos de engenharia norte-americana milhares e milhares até milhares de dólares. Então, nada como você saber do processo antes de qualquer coisa. Vocês têm alguma dúvida, alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram saber, falar, perguntar, por favor, ligue agora. país, estou começando a compreender melhor as coisas de nossa energia. É, rapaz, o grande problema desse entendimento dos balanços em geral é que não existe aí uma correlação direta, pelo menos até onde eu li, não se fala assim de correlação direta com a parte matemática, então a matemática tem uma relação muito forte em relação a esse tipo de procedimento. E aí, o que acontece? se você não deu sentido físico para aquela equação matemática, não serviu de nada. E quando você sempre fica pensando, ah, é mais ou menos o acúmulo, então a quantidade de energia ou a quantidade de massa, então sempre fica a dúvida no ar, se é mais ou é menos. Então, que bom que você está pegando aí as ideias. como eu falei para vocês, é uma solução muito elegante, muito simples, ao mesmo tempo uma coisa que economiza seus milhares ou milhões de reais. Então, imagine uma Petrobras da vida, quando você fala de distribuição de logística de gás, sinceramente, você está falando também de gasodutos e são milhões de metros cúbicos ou bilhões de litros de gás que passam ali por dia. Então, imagina aí, a dor de cabeça que não tem quando você tem problemas de corrosão ou até mesmo problemas de congelamento em válvulas. Então, é uma solução super elegante para um problema que é super complexo. Mais alguma coisa, gente? Bem, vamos... agora vamos falar sobre o processo adiabático. Então, nós vimos que o processo do experimento de Hortons é realizado no sistema isolado, onde nem massa nem calor são transferidos para a vizinhança e vice-versa. Quando não há transferência de calor durante uma mudança de estado, isso implica dizer que o calor total é igual a zero e o processo é chamado de adiabático. Pela primeira lei, Du é igual a W, uma vez que se nós temos somente um processo adiabático, o calor se torna nulo e a variação da energia interna corresponde ao trabalho desse gás. Caso você dê um trabalho PV, Du é igual a menos PdV. E aí, quando a gente substitui isso dentro da expressão de Du, nós temos que o Du é igual a CVDT. Juntando essas equações, nós temos menos PdV que multiplica CVDT. Mas é um gás ideal, então, o que a gente faz? A gente substitui pela expressão dos gases ideais, isola P, nós temos NRT sobre V. Quando ele faz substituições, faz cancelamentos, nós chegamos nessa expressão aqui, menos RdV sobre V é igual a CV molar DT sobre T. Quando a gente trata de volume de temperatura, evidentemente, nós estamos falando de estados, então, nós temos funções de estado final e inicial. Então, o estado final 2 e inicial 1, respectivamente, quando a gente integra, fica como? Quando a gente faz a integração membro a membro, nós temos que menos R multiplica V1, V2, DV sobre V é igual a CV molar integral de T1, T2, DT. A gente já sabe que a integral de dx sobre x corresponde a linha de x mais uma constante, só que essa constante é eliminada justamente por conta da presença dos limites de integração. Na verdade, nós temos T2 sobre T1. E aí, a gente chega justamente aonde? A gente chega nessa expressão. Ln de T2 sobre T1 é igual a menos RCV Ln de V2 sobre V1. Mais uma vez, como nós estamos tratando de um gás ideal, R corresponde à diferença entre CP e CV. E aí, nós vamos colocar uma nova grandeza chamada de gama, que corresponde à razão entre CP e CV. Então, necessariamente, quando nós temos um gás ideal, gama vai ser sempre maior do que 1. E aí, quando a gente substitui isso na expressão de R por CV, nós temos gama menos 1. E aí, jogando dentro dessa expressão, tirando, fazendo a operação do logaritmo natural e eliminando os expoentes, nós temos que T2 sobre T1 é igual a V1 sobre V2 elevado a gama menos 1, quer dizer, quando é que eu faço o cálculo, quando eu tenho um processo adiabático, eu preciso calcular necessariamente o volume do processo utilizando essa expressão e não a expressão de um gás ideal. Também, a gente pode fazer isso em termos de pressão e volume, combinando as outras equações, que são essas duas outras aqui. Certo? Então, quando eu tenho um processo adiabático, eu não posso simplesmente sair jogando a equação dos gases ideais, nós temos aqui um fator de gama que ele vai determinar a fração de volume e temperatura que vai influenciar o processo. Mas por que isso acontece? veja aí à direita, nós temos um gráfico do diagrama PV. Então, observe que nós temos duas curvas isotérmicas. Então, essa aqui é uma curva isotérmica 1 e essa é uma curva isotérmica 2. Então, essa é a isotérmica 1 e essa é a isotérmica 2. entre os dois processos, nós temos uma queda muito mais pronunciada de P e V, que é justamente o processo adiabático. Nós vimos que as curvas sob temperatura constante nós chamamos de isotérmica e nós chamamos a curva onde o processo adiabático de adiabática. Então, olha só, o trabalho de um processo adiabático é menor que um processo isotérmico, porque a não transferência de energia para a vizinhança permite que o sistema mude mais rapidamente de estado e a energia que seria perdida, quer dizer, perdida para a vizinhança, é aproveitada no processo. Ou seja, se a gente imaginar que o tempo de V1 a V2 se fosse um processo isotérmico, levaria, sei lá, imagina, vamos dizer aqui 60 segundos, levasse um minuto. Agora, quando nós temos um processo adiabático, esse tempo corresponde a um valor exponencial gama, que é um valor que vai ser 1 sobre V gama. E aí, o que vai acontecer é que nós vamos ter um valor pelo menos 33% mais rápido. Em vez de ser um minuto, nós temos 42 segundos ou menos. Certo? E é por isso que nós temos uma queda tão expressiva de volume de uma forma tão rápida. E aí, como o processo isotérmico permite que haja perda de calor para a vizinhança, esse será obtido através do trabalho do gás e o processo é relativamente mais lento. se a gente comparar as expressões, quando nós temos um processo adiabático, a variação da energia interna corresponde ao trabalho do gás. Já no processo isotérmico, o calor envolvido no processo corresponde ao trabalho desse gás. Certo? Então, vamos aqui pensar como a gente faria uma questão de processo adiabático. um gás ideal e aí obrigatoriamente virar os valores de CV, são valores estabelados, portanto, vocês não precisam memorizá-los. Desculpe. Ele é expandido adiabaticamente contra uma pressão constante de 1 atm até dobrar o seu volume inicial a uma temperatura inicial de 25 graus Celsius. A pressão dessa expressão foi igual a 5 atm. calcule a temperatura final, calor, trabalho, ΔU e ΔH. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, você já viu que se trata de um processo adiabático, logo, nós vamos considerar Q igual a zero. E aí, nós já temos o que fazer, embaixo aqui a gente encontre a variação de energia interna e a gente já encontra por tabela o trabalho. Como se trata de um processo adiabático, nós não podemos utilizar a expressão W igual a PdV. Porque nós temos aqui um elemento do processo adiabático que é justamente o fator γ. Esse fator γ complicaria muito o cálculo se nós quiséssemos fazer uma integração. Então, imagine que nós tenhamos PVγ igual a K. Então, imagina a dor de cabeça que seria se nós quiséssemos derivar γ PV γ menos 1 dv igual a K. Então, imagina a dor de cabeça que não seria calcular essa integral, que já é uma integral difícil de calcular. Uma vez, eu procurei, tem gente que faz tudo nessa vida mesmo, eu fui atrás de um caboclo que conseguia fazer essa equação e ele me explicou, me mostrou e eu fiquei assim, chefe, é sério que der essa expressão monstruosa? Ele disse, é, com certeza. Então, é uma expressão monumental que, sinceramente, não vale a pena mostrar aqui. Mas é um integralzinho interessante de se calcular, mas só que é muito cansativo. Então, vamos para a coisa mais lógica. que é mais fácil a gente calcular integral do tipo assim ou determinar o trabalho indiretamente, ou melhor, diretamente via ΔU. Claro que a gente vai utilizar ΔU, né? E aí, o que a gente faz? A gente pega o valor de ΔU, que é a definição de energia interna, igual a NCV ΔT. Agora, a gente não pode utilizar a integral direta para um gás ideal, mas a gente pode utilizar que o trabalho é menos PΔV. Por quê? Nós estamos calculando o volume entre dois pontos. Portanto, nesse caso, a gente não está calculando o caminho direto, de forma direta, sim. Nós estamos calculando exatamente todo o caminho, cada ponto, trabalho e tal, onde ele vai, mas sim, o que acontece no ponto final e inicial. é uma expressão muito mais, muito mais cômoda do que vocês puderem perceber, porque quando a gente trata de um trabalho de um gás ideal, é um processo isotémico, é dessa forma. Mas, se a gente não considerar um trabalho isotémico, a gente pode considerar PΔV mesmo, porque, em termos de variação, não vai mudar nada. E aí, a gente vai abrindo a expressão do ΔV com ΔV, com ΔT com ΔV, e a gente acha menos PV1. Então, o que nós temos aqui é que, ao fazer o movimento das variáveis, a gente chega a menos PV1. Certo? E aí, o que sobra fazer? A gente precisa calcular o valor de V. Então, V é igual a nRT sobre P. E aí, substituindo aqui dentro, nós temos CV é igual a nCV barra, lembre-se que aqui nós estamos tratando de um valor molar, então nós temos um mol, então vai ser cinco meses de R. E aí, depois de substituir todo mundo dentro da expressão, nós vamos ter que a temperatura, que a temperatura final é igual a 274,3 K. A variação de energia interna corresponde a 500 J por mol, logo, o trabalho corresponde a menos 500 J por mol, porque a gente definiu que ΔU corresponde a um valor numericamente igual ao trabalho. E aí, a entalpia, a gente calcula utilizando a definição de ΔH, então a gente coloca nos emissos de integração os valores das temperaturas, colocamos o valor de Cp, e lembrando que Cp é igual a Cv mais R, e aí nós temos 7.000 de R que multiplica a variação de temperatura. Logo, a quantidade de calor que sai na entalpia dessa reação é justamente 693,68 J. Certo? Então, aqui nós temos na segunda etapa que, acho que não ficou muito claro, que ΔU, depois que a gente fizer essa conta toda, chega a menos Pv1, a gente pode calcular o valor de V utilizando a equação dos gases ideais, e daí segue todo o resto. Certo? Sugiro que vocês mesmos façam essa questão, porque envolve muito detalhe, então qualquer coisa no vídeo e a explicação vai estar disponível para vocês logo logo. Dúvidas, perguntas, questionamentos, por favor, façam aí para a gente. Bom, vamos continuar. agora vamos falar da termoquímica, que é justamente a aplicação direta da entalpia nas reações químicas. Então, a gente pode pensar intuitivamente que se existe uma entalpia para substâncias gasosas, também existe entalpia envolvida nos outros estados da matéria. Normalmente, as entalpias das substâncias são calculadas em termos de variação de entalpia, H, e no trânsito de entalpia pode ser definido por processos endotérmicos ou exotérmicos. Quando nós falamos de processos endotérmicos, nós temos uma variação positiva de entalpia. Quando nós tratamos de processos exotérmicos, uma variação negativa de entalpia. Então, vamos definir ΔH como sendo CP vezes ΔT. E aí, como é que a gente considera a variação de entalpia? Como a gente sabe, como são quantidades diretamente proporcionais entre si, se a variação de temperatura é positiva, nós temos que a temperatura final do processo é maior do que a temperatura inicial. Portanto, a entalpia final é maior que a entalpia inicial e o sistema absorveu energia térmica. Logo, é um sistema endotérmico. Por exemplo, quando você dissolve nitrato de potássio, você se sente nitrato de potássio bem geladinho porque você está sentindo que a sua mão está roubando o calor que tem ali naquela naquele sistema. Então, o que acontece é que sua mão fica gelada porque está perdendo calor, está diminuindo sua temperatura em relação à sua mão. Quando nós temos a variação de entalpia negativa, isso quer dizer que a temperatura final é maior do que a temperatura inicial. Daí, decorre que a entalpia final é menor do que a entalpia inicial. E o sistema liberou energia, logo, é um sistema exotérmico. E aí, nós temos o caso contrário, que é justamente quando nós dissolvemos etanol em água. o beca fica bem quentinho porque a gente está sentindo ali que a entalpia gerada pela solução do etanol da água liberou energia a tal ponto para o sistema diminuir a sua energia total. E essa energia total é entalpia, logo, nós temos um sistema exotérmico. Então, o que a gente percebe? Quando a variação de temperatura é um processo negativo, nós temos a liberação de energia enquanto que o contrário nós temos uma situação de absorção de energia. Certo? Então, quando a gente trata dos estados da matéria, nós estamos tratando diretamente de mudanças de fases com as suas respectivas entalpias. Vou invertir aqui. Deixa eu só mudar este cabra para cá. e este cabra para cá. Eu inverti e esqueci de mudar. Agora, sim. Então, como eu ia dizendo, para cada estado da matéria nós temos também uma variação de entalpia necessária. Então, de sólido para líquido, nós temos uma absorção de calor. De líquido para gás é a mesma coisa. De gás para plasma mais ainda, porque se trata do sistema é altamente energético. E, quando nós estamos no processo inverso, nós temos liberação de energia, porque, afinal de contas, nós saímos desse estado energético. E, como a natureza tende à estabilidade, quanto mais energia o sistema soltar, mais estável ele vai se tornar. Então, a gente pode pensar na entalpia dessa forma também. Então, led-hess. Como a entalpia é uma função de estado, depende apenas dos estados final e inicial. Desse modo, a gente pode reunir as entalpias de uma dada reação química a partir da soma algébrica de outras entalpias de outras reações. Desse modo, é plenamente possível determinar as entalpias de condições experimentais não triviais, a partir de outros valores pré-estabelecidos, uma vez que a energia do sistema é constante. entalpia de qualquer reação química pode ser calculada da seguinte maneira. Seja uma reação genérica qualquer, de A e da B. Como as etapas intermediárias podem ocorrer entre A e B, a entalpia de reação final será a diferença entre as somas algébricas das entalpias dos produtos e reagentes. Ou seja, a variação de entalpia de uma reação química pode ser a soma das entalpias dos produtos menos a soma das entalpias dos reagentes. contudo, as entalpias dependem da temperatura e para estabelecer uma condição única denominamos o que é chamado hoje de estado padrão em que a concentração de substância de fase condensada, quer dizer, sólido ou líquido, é igual a exatamente 1 mol por litro. Para substâncias gasosas, pressão de 1 bar ou de 1 atm. E quando a gente fala na condição padrão, nós estamos condicionados a colocar um zero sobrescrito sobre a função de estado. Então, nós vamos ver mais adiante que nós vamos ter não somente entalpia, mas também entropia, energia de Gibbs e energia de Helmholtz em função do estado padrão. Como as reações químicas possuem diferentes geometrias, a gente pode concluir que a entalpia é uma grandeza extensiva, ou seja, ela vai depender da quantidade de matéria. Logo, devemos considerar os coeficientes da reação química ao calcular a entalpia via lei de Hess. Ou seja, nós vamos inserir os termos de variação de número de mols para os produtos e reagentes dentro do somatório, em que esse Ni, esse Vzinho inclinado, esse V itálico, representa o coeficiente checométrico da reação. Em geral, a substância simples tem entalpia padrão de formação nula. Certo? Então, vamos aqui ver um exemplo. Nós estamos aqui tratando da redução do ósseo de ferro na presença do hidrogênio. Então, nós temos a ferrugem, ósseo de ferro, gás, hidrogênio, ferro metálico e água. Hidrogênio e ferro estão nas suas condições mais estáveis possíveis, logo, sua entalpia de formação é nula. Então, qual vai ser a variação de entalpia dessa reação? Basta que eu calcule a variação da entalpia da água formada e do ósseo de ferro que foi reduzido. Então, esses valores também são tabelados e eu consigo colocar esses dados dentro da lei de Hess e um detalhe que nós temos aqui unidades em quilojoules por mol. Então, nesse caso, eu não preciso converter de quilojoules para de aulas, basta manter as unidades em Kj, que dá certo também. E aí, quando a gente faz a aplicação da de Hess, a gente chega que para reduzir o ósseo de ferro a ferro metálico, nós precisamos de uma energia de 260,86 quilojoules por mol de ferro reduzido. Quer dizer, eu adiciono calor em forma de... Imagina uma siderúrgica, você tem uma caldeira a 2.000 graus Celsius, né? Então, você tem energia suficiente para transmitir essa quantidade de energia para o ósseo de ferro na presença do hidrogênio e se reduzir a ferro. Então, veja que é uma reação química um tanto complexa, porque o hidrogênio, o gás hidrogênio é convertido em água, ou seja, olha que interessante, a fusão do ósseo de ferro, que tem uma temperatura de fusão para lá de 2.000 graus Celsius, e curiosamente nós vamos ter o óxido, o oxigênio em forma de óxido líquido e o ferro em forma de ferro 3, líquido também. Então, o que vai acontecer? Estando lá o oxigênio disponível e o ferro também, o hidrogênio captura o oxigênio e os elétrons que estariam justamente no óxido, no oxigênio e no óxido de ferro vão para o ferro e aí você consegue reduzir o óxido de ferro para ferro. Uma coisa bastante interessante. Duas até aqui, gente, se vocês têm alguma pergunta, alguma coisa que vocês queiram perguntar, fique à vontade. Tchau. 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 E aí vamos terminar nossa aula de hoje falando sobre a lei de Kischoff. Então, aquele mesmo Kischoff que estudou as leis das malhas, as leis dos nós, na cidade de magnetismo, também deu suas caras aqui na termoquímica. Então, como vimos, a entalpia depende fundamentalmente da temperatura. No estado padrão, podemos dizer que a entalpia qualquer da reação, de qualquer reação, melhor dizendo, é dada por quem? ΔH padrão é igual à entalpia padrão dos produtos menos a entalpia padrão dos reagentes. como nós queremos saber como que a temperatura influencia sobre desculpe, como a entalpia é influenciada na temperatura, vamos aqui derivar essa expressão em função da temperatura. E o que a gente observa é que nós temos o quê? d da variação da entalpia padrão pela temperatura, nós temos a derivada da entalpia padrão dos produtos em função da temperatura e a derivada da entalpia dos reagentes pela temperatura. Mas isso é a definição de Cp. dH dt é igual a Cp. Então, o que é que nós estamos calculando afinal? dΔH dt é igual à variação das capacidades caloríficas dos produtos e dos reagentes. E a gente pode reduzir essa expressão diferencial nessa expressãozinha aqui. dΔH é igual a ΔCp padrão dt. como nós estamos partindo de uma temperatura inicial até uma temperatura final, a gente aí aplica uma integral. Então, a integral de T₀ a T de dΔH é igual a integral de T₀ a T Cp dt. dT. Então, pelo teorema fundamental do cálculo, como eu já expliquei para vocês, nós temos aqui a diferença da primitiva da função e qual é a primitiva? ΔH. Então, nós temos ΔH temperatura T menos ΔH da temperatura T₀ igual a integral de T₀ a T ΔCp dt. E aí, quando isolamos ΔH padrão da temperatura final, nós temos que ela depende da temperatura inicial mais o cálculo desta integral, que corresponde à dependência da capacidade calorífica com a temperatura. Então, essa é a chamada equação de Kischof da entalpia. E, mais uma vez, ΔCp pode depender da temperatura em termos de uma série. Da mesma forma, nós temos esse A', B', C' e tantos outros termos que são dependentes, se a gente conseguir, se a gente quiser, também a gente pode fazer isso, a gente pode colocar isso em termos de uma série de Taylor e assim determinar qual é a função de temperatura nesse processo. Claro, quando nós temos que Cp não depende da temperatura, ela sai da integral e aí nós temos que ΔH padrão final é igual à variação de entalpia da temperatura inicial mais ΔCp padrão da reação vezes ΔT. Haja Δ nessa equação. Então, vamos considerar a equação anterior, a redução do ósseo de ferro a ferro metálico a 25 graus Celsius. Então, aquele valor de entalpia foi sobre 25 graus Celsius. Agora, vamos calcular a entalpia dessa reação a 85 graus Celsius. Então, eu tenho os valores das capacidades caloríficas de cada substância, agora, a gente considera que Cp de substância simples tem o seu valor diferente de zero. Então, nós já calculamos a entalpia padrão a 25 graus Celsius, que é igual a 260,82 kJ por mol. Nós já sabemos qual é a estecometria da reação, então, a gente calcula com a variação de ΔCP. Como é que você faz isso? Como vocês podem observar, ΔCP é uma quantidade molar, então, ela depende do número de mols da substância. Então, você vai calcular três vezes dos reagentes, melhor dizendo, dos produtos, três vezes a capacidade calorífica da água, então, o valor que já é colocado, 65,3, mais duas vezes a capacidade calorífica do ferro, que foi dado aqui, menos a capacidade calorífica do óxido de ferro, que já foi dado aqui, mais três vezes a capacidade calorífica do hidrogênio, que foi dado aqui. Aí, quando vocês calcularem, vocês vão obter esse valor de 85,84 J por Kelvin. É J por Kelvin porque nós já consideramos o número de mols na reação química, e aí, o mol é cancelado. Aplicando a equação de Kischoff, nós temos a entalpia de 358,15 Kelvin, que a gente quer saber, nós já temos a entalpia a 25 graus Celsius, que é essa daqui, e aqui, aquela expressão ΔCP vezes ΔT. Então, eu coloquei aqui para fazer um charme, mas que é a mesma coisa. Se você fizer substituindo aqui com ΔCP constante ou fazendo direto com a equação integrada, vai dar no mesmo. E aí, vocês vão observar que quando nós elevamos um pouquinho a temperatura, a entalpia da reação diminui um pouco. Então, nós saímos de 260,82 e fomos para, melhor, diminuiu, não aumentou, para 265,97 KJ por mol. E isso é óbvio, uma vez que nós estamos tratando de uma reação endotérmica. Então, estou adicionando calor para o sistema, logo, sua temperatura aumenta, portanto, nós temos aí um processo endotérmico. Cuidado com as unidades, nós estamos falando aqui na entalpia 25 graus Celsius de KJ por mol e na avaliação da capacidade calorífica, nós estamos falando de aulas por Kelvin. Na próxima aula, nós vamos falar sobre processos relativos a máquinas térmicas que nada mais são do que aplicações nos processos adiabáticos e isotérmicos. Também vamos falar sobre o rendimento de uma máquina térmica e daí nós vamos falar sobre a desigualdade de clausos e também da definição de entropia. Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje. Vou aqui para a gravação.